O que é a sinusite? Sinusite é quando o meu grau de exigência ou expectativa, metafisicamente falando, está no outro. Então essa inflamação alojada nos seios frontais, paranasais, metafisicamente refere-se a uma irritação muito grande com as pessoas que me decepcionam. Eu fico decepcionado com elas porque eu esperava, eu contava com elas, eu não achava que elas fariam isso. Ela deveria, ela poderia, ela teria, todos os dias que você cola no outro, de repente te frustra. Não deveria nada, não teria nada, não seria, não seria, ia nada. Faz uma coisa assim, coloca algo bem consciente, bem coerente, sabe? É o que deu, foi como foi, é o que tem pra hoje, é o que dá pra esse momento. Então tá aí, né? Baixa expectativa sobre os outros para não somatizar a inflamação na região nasal e paranasal, que é a sinusite. Baixa expectativa. E a amigdalite, a noizone, tá engasgado, gente. Eu tinha uma resposta pra ser dada, eu tinha um posicionamento pra ser feito, eu tinha algo a colocar em minha defesa e não fiz, me calei, reprimi. Então a amigdalite seria esse sufoco desse pronto posicionamento, dessa pronta resposta. Então não sufoque aquilo que prontamente você tem para dizer, que prontamente você tem pra responder. Amigdala saudável, metafisicamente, representa uma pessoa que se posiciona prontamente em sua defesa. Quando há uma inflamação que é nas amigdalites, metafisicamente representa o quê? Eu fico irritado porque eu não me posiciono a meu favor, e eu sou, vamos dizer, envolvido numa situação que não tem nada a ver com isso. Então aquela coisa, vocês vírgula, eu tô fora, vocês não, eu não tava ali, alto lá. Então peraí, não é bem assim, não foi o que eu disse, você tá distorcendo a minha colocação. Isso é a amigdala saudável. Agora, eu engulo, eu sou condescendente, permissivo, sou envolvido, me dou mal porque eu não me posiciono. Não, peraí, não me põe nessa não, tô fora. Então em vez de vir essa expressividade mais firme, que é a saúde metafisicamente falando das amígdalas, e fica aqui essa glândula do sistema linfático que fica aqui na região da garganta, a parte interna. Então em vez de eu ter um posicionamento, metafisicamente falando, na minha pronta defesa, eu acabo criando uma condição onde eu fico irritado por ser envolvido no que não tem nada a ver, e por ter ficado calado e não ter me posicionado, e aí tô eu, né, envolvido numa situação que não tem nada a ver com isso. Bom, já falei até do padrão metafísico, você deve adotar. Vamos falar cromoterapico? A cromoterapia é a cor projetada, feita um banho de luz, como eu estou fazendo aqui na região do semblante, para rinite sinusite, é o verde, na região da amígdala é o verde, depois do verde o azul, tá? Aí você vai passando na cor azul. Verde e azul até está naquela lâmpada de RGB, que é aquela lâmpada com controle remoto. Essas duas cores são boas, as outras não. Então, ah, Val Capelli, eu vou comprar aquela lâmpada de controle remoto e fazer cromoterapia. Ela não vai ter a cor laranja, não tem a cor amarela, não tem a cor violeta, e nós usamos na cromoterapia essas cores. Mas quando você vai usar verde e azul, como é o caso de uma rinite sinusite amidalite, são essas duas cores, verde e azul são cores básicas da luz. Então a lâmpada RGB, que é red, green, blue, que é aquele controle remoto, que com a mistura dela você tem todas as outras, ela tem essas duas cores em boa frequência cromoterápica que dá para se tratar. Então eu vou aqui colocar, olha, a Jade, né, minha parceira de programa, contracena comigo, estou aplicando para a rinite sinusite da Jade, né. Até para melhorar a sinusite dela, porque ela esperava que eu fosse realmente aplicar nela e interagir com ela. Val Capelli, você é tão integrado que até com a sua escultura, você se integra. Ah, gente, é incrível, né. Então a Jade esperava que eu fosse aplicar nela também. Estou aplicando. É assim que a gente faz a aplicação para sinusite e para rinite. Obrigado. 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 Obrigado.